Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu acho que quanto mais tempo o FED demora para terminar o ciclo de alta e resolver o problema de uma vez, pior serão as consequências, porque os ajustes levam tempo. Eu prefiro muito mais arrancar logo o band-aid e passar um metiolate do que ficar sangrando aos poucos e chegar uma hora que você está com tanto corte no corpo que não tem mais o que fazer. E eu acho que o FED, nesse ponto de novo, está errando em querer ir devagar. Já que foi rápido, estava quase chegando, termina o serviço. Deixa as coisas se autoacomodarem, resolver, porque a gente sabe uma coisa. A tendência da economia americana é de crescimento deflacionário. A gente viu isso antes do Covid, quando tínhamos pleno emprego, como temos agora, uma economia estimulativa, porque era a época que o FED injetava dinheiro nela, e a gente não tinha inflação. Agora é aguardar a cena dos próximos capítulos. O mercado se anima e compra. Eu, particularmente, prefiro ficar esperando e olhando, dado que o governo americano me paga 4,5 para esperar. E está ótimo.